Em Caratinga, o Tribunal do Júri condenou a 21 anos de prisão em regime fechado por homicídio triplamente qualificado o réu confesso de assassinar Bruna Nunes de Souza. O crime aconteceu no início do mês de julho de 2023, na cidade de Bom Jesus do Galho, no Vale do Rio Doce. Na época, a vítima tinha 18 anos e o MG Record noticiou esses fatos. A PM e os bombeiros encontraram o corpo de Bruna enterrado perto de uma nascente em uma mata de difícil acesso. Depois, olha só, depois de dez dias dela ficar desaparecida. O acusado foi preso um dia após o crime na cidade de Rio Casca, onde ele pretendia fugir para João Monlevade. Ele confessou ter matado a Bruna, alegando que ela o roubou. Mas as investigações apontaram que a motivação seria porque a vítima teve um relacionamento amoroso com uma ex-companheira dele, o que o fez ter ciúmes.